Então, eu não vou dar uma água. Oh, cuidado com os olhos. Oh, meu Deus. Eu sei que isso é bom, mas você tem que ser cuidado. Ok? Você tem que ser cuidado. Eu não quero que você se fosse mal. O outro lado é esse lado. Não essa parte. Você é tão tão bonita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vê? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I have to get the mats out, sweetheart. They'll feel so much better if they are. Why don't you let me work on some of them, huh? They're on your belly and by your tail. It will feel good if they're all gone. It will feel really good if they're all gone. Oh, don't fall down. Please, let me do... I have a feeling you don't want anybody to get your mats out. I have a feeling you don't like it being brushed. You don't like having your knots worked out. See, where are those knots? See right there. Can I get that out? I'm going to work on that, okay? You're so silly. You're so silly. Okay, okay. I'll leave them alone. Don't knock down my water. Hey, hey. Hey. Hey, you. Hey, you. Come here. Come here. Here, look. Put these over here. There you go. Hey. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.